Todos bem-vindos! Bora cuidar da nossa pele? Já separa aí o soro fisiológico. O soro fisiológico é excelente pra pele, além de ser altamente hidratante. Ainda ajuda a retirar o excesso de cloro deixado pela água. Leite em pó, gente. Coloca aí uma colher de leite em pó, que contém o ácido láctico maravilhoso pra pele. Vitamina E, capsulazinha encontrada em qualquer farmácia. E tem vários preços, tá bom, gente? Compra aquela mais baratinha. Agora, se você não quiser comprar e se você quiser fazer a receitinha, adiciona o azeite de oliva no lugar da vitamina E. Porque o azeite de oliva é um óleo vegetal repleto de vitamina E, tá bom? Já cortei a capsulazinha da vitamina E e coloquei aqui junto com uma colher de leite. E agora, pra formar uma pastinha, eu vou adicionar a minha solução fisiológica. Eu gosto de utilizar gelado, mas isso não é uma regra, tá bom? Fica aí ao seu critério a forma de uso. Vai adicionando aos poucos, porque você sabe como que é o leite, né? Leite, ele se dissolve com uma facilidade. Então, se você colocar muito, vai acabar aí perdendo a consistência, passando do ponto e você vai usar um pouco mais de leite. Então, muito cuidado na hora em que você for adicionar, certo? Mistura tudo muito bem e vai ficar dessa forma. Atenção, atenção! É necessário fazer um teste alérgico. Como que faz esse teste alérgico? É só passar um pouquinho, gente, no seu antebraço. Espera alguns minutos e verifica. Ficou vermelho, coçando ou irritando? Quer dizer que você tem alergia. Não ficou? Então, vamos lá. Termina de umedecer a pele, porque a pele precisa estar úmida para receber essa receita. E aí, você vai passar na sua pele fazendo movimentos circulares. Deixa aí por 20 minutos, 15, e você retira. Essa é uma receitinha que deverá ser feita 3 vezes na semana, tá bom? 3 vezes na semana. Eu vou ficando por aqui. Se ficou dúvida, deixem nos comentários. Beijo!